Olá pessoal, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje aqui eu vou estar falando sobre esse bichinho aqui, é um bichinho bem interessante, né? E que eu acho uma gracinha, olha. Eu acho muito interessante, gente, eu acho muito bonitinho os olhinhos dele. Esse aqui, para quem não conhece, pessoal, é a lagartixa, lagartixa tropical doméstica. Ela é conhecida assim, gente, porque ela habita, né, os lares, principalmente os lares brasileiros. Ela é encontrada aí facilmente, né, nos lares brasileiros. E elas adoram ficar assim, ó, nas paredes. Olha que gracinha. Elas têm um olhinho bem bribado mesmo, né, por isso que a gente chama de briba. Porque, gente, dependendo de cada região que ela se encontra, né, que ela habita, ela é conhecida por um nome diferente. Aqui ela é conhecida como lagartixa, em outros lugares é conhecida como briba. Aqui a gente também chama de briba. Ela também pode ser conhecida como tiquiri, lapixa, labigó e vários outros nomes. É um bichinho bem interessante. E só lembrando aí, tá bom, gente, que a lagartixa, ela não apresenta nenhum risco para nós seres humanos, pois ela não tem peçonha, ela não é um bichinho peçonhento, tá bom? Ela é uma espéciezinha de lagarto de pequeno poste. Esses bichinhos, gente, de cada círculo de reprodução, eles costumam pôr, né, colocar dois ovos. E eles têm uma estimativa de vida aí de cinco anos, aproximadamente. É a média que eles vivem, né, cinco anos. Olha, agora ela vai fazer a necessidade dela, gente. Esse aí, gente, é um dos problemas que tem de ter uma lagartixa em casa, né, porque sempre você vai encontrar dejetos dela pela casa, porque elas fazem muita sujeira. Para estar reconhecendo a lagartixa fêmea do macho, você sempre vai prestar atenção na cor que elas têm, né, ó. Você tá vendo aí que tem uma mais clarinha e uma mais escura. Essa mais clarinha, gente, é a fêmea, tá bom? E esse mais escurinho aqui, ó, é o macho. As lagartixas, pessoal, se alimentam aí principalmente de insetos, né, como barata. E também elas se alimentam de aranhas. Mas elas também, gente, podem se alimentar até mesmo de pequenos escorpiões, né, e também elas se alimentam de pequenas lacraias. Gente, ela tem... Esses bichinhos têm uma capacidade muito grande de se regenerar, né? É, assim, um dos únicos bichinhos que têm a capacidade de se regenerar. Quando eles perdem a cauda, nasce outra cauda no lugar. Bem legal, né, gente? Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.